Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de kit aqui do Alfinetadas da Moda vocês me pediram muito para trazer um vestido tubinho e um vestido para as festas do final do ano eu optei por fazer este modelo aqui, super simples mesmo que você nunca fez nenhuma peça, se você souber mexer na sua máquina de costura você vai conseguir fazer este kit no kit vem tudo o que você precisa para confeccionar a peça o Alfinetadas da Moda agora tem kits para iniciantes e este kit aqui é mais um kit que eu trouxe para vocês a gente tem poucas peças, não são muitas unidades e nós temos duas estampas para quem quiser escolher então, se você quiser comprar, estão aqui embaixo todos os links no box de informação e para saber mais sobre valores, o que vai em cada kit é só você ficar aí e continuar assistindo a este vídeo bom pessoal, então como vocês viram aí no começo do vídeo estamos com mais um vídeo de kit e este kit aqui está maravilhoso agora para o Natal como vocês podem ver, eu tenho duas estampas, então vocês vão poder escolher é bem parecida na verdade as estampas, mas eu tenho duas estampas aqui é uma malha jacuar maravilhosa e está super cara de Natal então, eu vou falar aqui neste kit o que vai no kit, nos três kits, certo? então, como sempre, vai ser dividido em três kits tamanhos PMG, tá? então, eu vou falar o que vai em cada kit quantidade de tecido e valores para vocês vocês têm a opção de comprar pelo Mercado Livre que lá no Mercado Livre estão todos os links aqui embaixo no box de informação e também vocês têm a opção de comprar por depósito bancário, tá? por depósito bancário eu consigo dar um bom desconto então, se você quiser por depósito bancário é só me enviar um e-mail nesse e-mail que está passando aqui na tela para vocês, ok? eu consigo dar um bom desconto aí você me envia seu CEP para me calcular o valor do frete para você mas por que que por depósito eu consigo dar desconto pelo Mercado Livre? Não pelo Mercado Livre tem um monte de taxa que a gente paga quando você vende então, se eu faço, se você fizer pelo depósito eu tiro todas as taxas e ainda te dou um desconto, entendeu? agora, pelo Mercado Livre não porque eu tenho uma taxa, um monte de taxa que eu pago para o Mercado Livre então, não tem como eu dar desconto lá no Mercado Livre, tá? então, vamos falar agora quantidade de tecido que vai no kit e no finalzinho do vídeo eu mostro o tecido bem de pertinho para vocês verem, tá? este vídeo aqui é o vídeo do kit, tá? amanhã vai o vídeo da confecção do vestido para o canal tá certo? e assim, gente só assim, só para ressaltar eu tenho poucas peças eu não estou trazendo de grande quantidade então, está acabando muito rápido eu não estou segurando, tá? é... que nem... não estou fazendo reservas justamente por isso porque a quantidade é muito pouca então, se você gostou já compra porque está acabando muito rápido e depois você se comprava comigo mas, gente, é quantidade... na verdade, são kits exclusivos, tá? por quê? porque não vai ser todo mundo que vai ter são tecidos bem diferentes que vocês não vão encontrar por aí, em qualquer lugar são os tecidos bem exclusivos, tá certo? bom, então, deixa eu falar, então o que vai em cada kit e valores que vocês, né? querem saber valor, né? bom, então, este daqui é o kit de vestido tubinho com a saia sino, tá? então, o tamanho P vai um metro e vinte deste... desta malha jacuar vai a linha, a agulha os moldes no tamanho PMG vai um kitzinho desse aqui de agulha de mão, tá? e ele está saindo por... ... aí, para vocês fazerem para final de ano o tamanho M vai um metro e meio desta malha jacuar você pode escolher qual dos dois vocês querem tá vendo? que é duas estampas então, o tamanho M vai um metro e meio dessa malha jacuar o molde, a linha a agulha a agulha já vai no tamanho certo para você costurar esse tecido e vai o kitzinho de agulha de mão e está saindo... e o tamanho G vai um metro e oitenta desta malha jacuar o molde, a linha a agulha e este kit de agulha de mão e está saindo por... está muito barato então, vai, olha uma agulha desta daqui já no tamanho que você vai precisar para costurar esse tecido vai um cone de linha é um cone grande de linha e os moldes vão em todos os kits no tamanho P, M, G beleza? então, mesmo se você comprar o tamanho P vai os tamanhos do molde P, M, G a única diferença dos kits que altera o valor é a quantidade de tecido o resto vai tudo igual em todos os kits certo? então, agora eu vou mostrar para vocês os tecidos aqui os dois as duas estampas que eu tenho bem de pertinho tá? gente é um tecido que não precisa de forro olha a primeira estampa é essa daqui olha que linda essa estampa tá vendo? que ele é uma malha olha parece uma malha crepe tá vendo? é toda trabalhada ó estica tá? ele tem bastante elasticidade então você pode quando você fizer a compra você me manda se você fizer pelo Mercado Livre você me manda Josi, eu quero dessa estampa aqui ou da outra estampa apesar de elas serem bem parecidas né? mas então nós temos duas estampas e a outra que foi a que eu fiz o vestido né? é o mesmo tecido mesma textura mesma gramatura tudo igual a única coisa que muda realmente é a estampa então dessa vez eu trouxe duas estampas tá vendo? olha é igualzinho olha tem a mesma textura a única diferença são as estampas tá? eu tenho mais quantidade deste daqui não sei gosto de vocês do que deste daqui tá? então se você quiser já corre pra comprar porque a gente não tem muito tecido e vai acabar rápido porque gente super cara de Natal né? este vestido aqui inclusive é o vestido que provavelmente eu vou usar no Natal então pra esse vídeo não ficar muito longo já vou terminando por aqui e amanhã eu venho com a confecção do vestido tá bom? mesmo quem é iniciante consegue fazer os vestidos porque é um passo a passo bem detalhado já tem o molde tá? então é só seguir o vídeo de confecção que você faz tá certo? como já vai o molde qualquer uma qualquer uma pessoa mesmo que não tenha conhecimento nenhum em costura só você sabendo mexer na sua máquina de costura você consegue fazer este vestido beleza? então eu espero amanhã vocês no vídeo de confecção do vestido do vestido